Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir direto ao Palácio do Itamaraty, onde um almoço está sendo oferecido ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes. É um imenso prazer em recebê-lo, cumprimentar o Michel Temer, vice-presidente da República, o ministro Ricardo Lewandowski, presidente e exercício do Supremo Tribunal Federal, o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado, o deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, o senador Sarney, ex-presidente da República. Queria cumprimentar também os senhores ministros, as senhoras ministras e os integrantes das delegações que nos honram com sua presença, os integrantes da delegação do Paraguai e do Brasil. Queria também cumprimentar os senhores e as senhoras, chefes de missões diplomáticas acreditadas junto ao meu governo. Queria cumprimentar o deputado Nelson Pelegrino, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, eu mais uma vez reitero as boas-vindas ao presidente Cartes e a sua delegação nessa sua primeira visita oficial ao Brasil. Aqui nós encontramos mais uma vez para nos confraternizarmos, fazer essa confraternização tão amiga entre paraguaios e brasileiros. Sua presença entre nós, presidente, acompanhado dessa expressiva delegação e da delegação empresarial, reflete a amizade e o entendimento que animam as relações entre o Brasil e o Paraguai. Nós vivemos em uma América do Sul, consciente do lugar que hoje ela ocupa neste mundo globalizado. Nós sabemos, presidente, que a prosperidade dos nossos países depende da nossa capacidade de articular uma integração entre eles, integração econômica, integração cultural e integração no sentido de uma cooperação intensa. Antes de tudo, nós acreditamos que as relações cooperativas são aquelas que fundam o multilateralismo. O Brasil tem clareza da importância da Unasul, do Mercosul e das relações bilaterais entre os países da América Latina. Nós sabemos que essas relações são relações que importam para a construção do crescimento e do desenvolvimento dos nossos países. A integração é, de fato, o caminho mais seguro, tanto para enfrentar os momentos de prosperidade, quanto para enfrentar os momentos de crise. Ela permite que nós viabilizemos de forma mais produtiva e eficaz as nossas aspirações e os nossos projetos, por meio da combinação das nossas riquezas, por meio da combinação da capacidade diferenciada das nossas economias, mas também por meio da integração das nossas cadeias produtivas. Eu fiquei muito feliz, e falei isso na entrevista coletiva, de saber que a linha de transmissão que permite levar a energia de Itaipu até a Assunção, está pronta agora em outubro e será definitivamente colocada para comercialização em novembro. Por que eu fiquei muito feliz? Porque isso é condição, a energia elétrica é condição para o desenvolvimento de regiões. Nós sabemos disso porque aqui no Brasil também tivemos momentos de deficiência na questão energética e sabemos o preço que pagamos por isso. Por isso estou satisfeitíssima do resultado das nossas relações ser tão produtivo. Quero dizer também que a criatividade de cada um dos povos, a engenhosidade e a capacidade de enfrentar desafios é algo que, numa relação de cooperação, nós construímos para todo o país, para toda a nação. Para o Brasil, as relações bilaterais com o Paraguai, elas se dão nesse contexto de relações multilaterais com todos os países do hemisfério, através da Unasul, com todos os países que estão abaixo do Rio Grande, como é o caso da CELAC, e também com o estreitamento das relações entre os diferentes povos e nações. Eu faço votos que o Paraguai, em breve, volte a ocupar plenamente o espaço que lhe cabe nesse conserto de nações. Eu sei do empenho pessoal do presidente e quero dizer que o governo brasileiro está inteiramente ao lado do Paraguai no sentido de uma integração mais rápida. Sr. Presidente, muito me honra também que, no nosso primeiro encontro, o senhor tenha se referido ao seu compromisso com o combate à pobreza, à erradicação da pobreza, à diminuição das desigualdades nos nossos países como um fator de cooperação. E o Brasil reitera mais uma vez que vai procurar, de forma sistemática, colocar à disposição do senhor toda a tecnologia que nós aprendemos na construção do Bolsa Família e do programa Brasil Sem Miséria, para que o senhor tenha sucesso também, se nós pudermos dar a menor contribuição que seja, eu sei que o esforço maior é do senhor, mas a esse importante elo entre nós, que é o seu programa Criando Oportunidades. Esse programa Criando Oportunidades mostra como há uma convergência de compromissos entre Brasil e Paraguai. Eu quero dizer que o nosso comércio bilateral também tem sido muito expressivo e nos primeiros meses, oito meses desse ano, o nosso intercâmbio registrou um crescimento superior a 20%. Tenho notado também, com grande satisfação, que as empresas brasileiras estão extremamente interessadas em investir no Paraguai e olham para o Paraguai com a certeza de que o Paraguai passa por um momento especial de grandes possibilidades e, sobretudo, já efetivando um crescimento sistemático ao longo dos anos. Nós precisamos reduzir as nossas assimetrias econômicas, por isso, o papel das empresas, da integração de cadeias produtivas, dos investimentos diretos nos países e do aumento do comércio e, por isso, são instrumentos essenciais. Agora, nós temos um grande patrimônio em comum e esse patrimônio em comum é humano, são as pessoas. São aquelas pessoas que representam o nosso país no Paraguai, mas que também já são paraguaias, os chamados brasileiros. Lá no Paraguai, nós temos a terceira maior, o que é muito importante, o terceiro maior contingente populacional. Essa mesma dimensão humana está presente em nossas fronteiras. As fronteiras são regiões vivas, são regiões dinâmicas, são onde as coisas estão acontecendo. Não só, óbvio, nas fronteiras, mas no interior dos nossos países. Mas eu queria destacar as fronteiras, porque nós devemos um processo de desenvolvimento mais integrado a elas. Há muitas décadas, senhor presidente, eu queria, inclusive, citar que o maior escritor brasileiro, talvez o maior escritor brasileiro do século XX, João Guimarães Rosa, que era chefe da divisão de fronteiras do Ministério de Relações Exteriores, escreveu em prosa simples e objetiva algo que me parece muito atual sobre as fronteiras e sobre o nosso relacionamento. Eu cito ao senhor, senhor presidente, assim, o Brasil está, como sempre esteve, disposto a promover, em conjunto com o Paraguai, os planos necessários à utilização prática, não só do enorme potencial energético do salto de sete quedas, como de todas as possibilidades que oferecem a agricultura e a navegação às águas do Paraná. De tal sorte que esse grande rio, ao invés de oferecer aos dois países razões de litígio ou desavença, seja, entre eles, um elo de união. E aí eu acrescento, senhor presidente, Paraná, rio da união. E tenho certeza que o senhor compartilha essa visão comigo, uma vez que nós temos entre nós um elenco de possibilidades, um horizonte de desafios e que nós temos hoje os instrumentos, principalmente, temos a vontade política de estabelecer esta união. Para celebrar essa união, senhor presidente, eu quero propor ao senhor um brinde à amizade, um brinde à cooperação, um brinde ao respeito, um brinde à nossa relação Brasil-Paraguai, ao que ela já realizou, mas, sobretudo, ao que nós ainda podemos realizar para alcançar de benefício para os nossos povos. Senhor presidente, um brinde. Você acompanha imagens ao vivo do almoço oferecido no Palácio do Itamaraty ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Ele que faz a primeira visita de Estado ao Brasil, a convite da presidenta Dilma Rousseff. Cartes veio acompanhado de uma delegação de empresários. Com a palavra, o presidente da República do Paraguai, Horácio Cartes. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, senhores ministros, senhores membros do corpo diplomático, empresários, ministros da Corte Suprema, presidente da Câmara de Deputados, presidente da Câmara do Senado, autoridades nacionais, amigos todos. Querida presidenta, em primeiro lugar, eu queria expressar o meu profundo agradecimento, o meu profundo agradecimento que há menos de um mês e meio nós havíamos feito uma discussão sobre se fosse a terceira ou quarta vez que nos encontrávamos. Me honrou tanto a sua presença na minha posse de 15 de agosto. E quero falar no meu nome e, sobretudo, no nome do meu país. Muito obrigado por tão honrosa distinção, porque realmente nós nos sentimos tão honrados com a sua presença nos dias 14 e 15 de agosto, porque foram dois dias que a senhora nos dedicou e dedicou à República do Paraguai e à minha posse, à posse do meu governo. Eu quero dizer à senhora, presidenta, que eu tenho, como eu expressei no Planalto, uma grande fé, uma fé enorme. Nós solicitamos aos ministros que trabalhassem, e muitas coisas serão escritas nos papéis, mas eu tenho tanta certeza e fé, presidenta, que nós faremos muito mais que aquilo que os ministros estarão em condições de escrever os chanceleres e os ministros com as suas pastas, em suas atividades e os seus compromissos. O Paraguai e o Brasil, em sua longa história, souberam transformar grandes problemas em uma grande obra, num grande exemplo, que foi Itaipu. souberam transformar aquela discussão sobre temas de fronteira naquilo que hoje é a maior represa do mundo. A Itaipu, que é, que nos une não somente por meio do rio Paraná, mas também pelo rio Paraguai, presidenta, o rio Paraguai, que hoje o Paraguai respira por meio desse rio. No tratado está previsto a navegabilidade do rio Paraná, de 85% da economia paraguaia hoje, respira por meio do rio Paraguai, que também é a nossa fronteira que dividiu o Brasil com o Paraguai. Essa integração, naquilo que nós chamamos com os brasilguaios, eu acho que é muito mais forte, muito mais bela do que nós podemos dizer aqui no microfone. A cultura, a amizade, eu não me canso de dizer, há muitos ensinamentos. O Paraguai recebeu muitas lições daqueles produtores brasileiros, que hoje parece fácil ver aqueles jardins de agricultura no Paraguai, mas eles tiveram que vencer grandes adversidades. Não havia nenhuma infraestrutura. Eles foram procurar as florestas do Alto Paraná e conseguiram vencer e transformá-los em verdadeiras fontes de riqueza atualmente. Nós somos um país produtor de grãos. Respeitando as enormes distâncias com os maiores produtores do mundo, o Paraguai está discutindo de ser entre o quarto e o quinto produtor mundial de grãos. Muito disso teve que ver com este ensinamento daqueles que nós chamamos brasilguaios. Eu dizia, senhora presidenta, que eu não gostaria que o Brasil faça algum tipo de exigência, mas que nos monitoreie com relação às nossas preocupações, com relação à documentação, aos títulos de propriedade e de que essas pessoas possam viver prosperamente, como merece qualquer um que tenha apostado em viver no nosso país. O Paraguai e o Brasil compartilham mais de 1.300 quilômetros de fronteiras. Quanta riqueza e quantas coisas temos ainda por fazer em conjunto. Eu reconheço que eu tenho uma enorme ilusão e também consciência de que os presidentes, a presidenta e o presidente, na história política dos nossos países, não seremos mais que algo como uma chuva. E nós passaremos rapidamente, presidenta, e os nossos povos se lembrarão de nós por tudo aquilo que nós tenhamos feito e não por aquelas diferenças conjunturais que possam existir. Por isso, senhora presidenta, muito obrigado desde o primeiro dia por essa predisposição e o meu pedido, e o pedido que fez da retorna do Paraguai ao Mercosul. Muito obrigado, senhora presidenta, e no seu nome, de todo o Brasil, por essa sua preocupação e ter me oferecido a disponibilidade de toda a sua experiência com relação ao combate à pobreza. E muito obrigado por agregar a isto, hoje, aquela predisposição de colaborar também no setor educacional com o meu país. Eu lhe dizia hoje, e quero reiterar aqui, a minha apreciada presidenta e, por meio da sua pessoa, todo o Brasil, pedirem em voz alta a Deus toda a sabedoria e poder retribuir toda essa predisposição. Senhora presidenta, nós queremos muitas obras de infraestrutura, nós queremos estradas, queremos portos, queremos pontes. Mas, como naquele dia 15 de agosto, que a senhora mencionava, eu quero e queremos, todo o nosso gabinete presidencial, que a nossa gestão de governo seja medida pelo combate à pobreza, não servirá a nenhuma infraestrutura, se nós mantemos este 40% de pobreza e 18% de pobreza extrema. O problema do Paraguai é possível resolver. Somos somente 6,5 milhões de habitantes com mais de 406 mil quilômetros quadrados, com terras férteis, com rios, com água doce, com clima e com um vizinho, com o Brasil, que nos quer ajudar. Está nas nossas mãos tudo isso. Muito obrigado e procuraremos honrar a senhora presidenta com este compromisso. Presidente, nós... Se falou aqui da segunda ponte hoje, eu quero ser sincero, presidente, eu já estava pensando na quarta ou na quinta ponte. É verdade que desde 91 pensamos nisso, mas às vezes eu me pergunto se desde 91 e 92 estamos falando da ponte do presidente Franco com a Foz do Iguaçu. Não procuremos responsáveis. Nós sabemos que temos as nossas culpas pelos nossos erros, mas a partir de 2013, acho que as nossas únicas discussões devem ser se são úteis ou não. Tem que ser como a senhora disse, ganhar, ganhar. Se não há benefício para os dois, não serve. Se há benefício para ambos os países, então não vamos perder mais tempo. Não vamos perder tempo, porque eu não tenho dúvidas que a própria atividade econômica está nos estimulando a que os responsáveis pela gestão de um país atuem mais rapidamente. Eu estou seguro que o Paraguai, que sempre foi chamado do coração da América Latina, mas o coração que não bate. Falta veias, faltam artérias. Eu peço que a senhora analise isto, presidente. Se essas veias e estas artérias permitirão ao Brasil ser mais competitivo, a irmã República do Brasil e do Paraguai, a espera não para pedir créditos, está em condições de sentar-se e poder fazer coisas em conjunto. A única coisa que nós temos que entender, irmãos brasileiros, é que a infraestrutura para o Paraguai, somente não é o mesmo que quando nós temos que pensar para o Paraguai e o Brasil em conjunto. Se em algo podemos ser úteis, em algo podemos tornar-nos mais eficientes, é que temos que estar atentos e prontos. Aos amigos brasileiros que eu conheço há mais de 35 anos no setor empresarial, eu quero dar, manifestar o meu carinho e a minha saudação. Eu sei que vocês me têm em grande consideração, porque eu sei que foi votado por todos, porque vocês confiam em mim. Confiam em mim e eu não somente agradeço, mas também eu deixo aqui o enorme compromisso. Por meio deles, eu percebi que a nossa terra guarani havia dado a eles muitas satisfações. Alguns, inclusive, brincavam dizendo que não queremos que todo o Brasil descubra o que nós descobrimos há muitos anos. O Paraguai, como alguém disse, é o tesouro mais bem guardado de toda a América Latina. Presidenta, eu quero cumprimentar a todos os amigos brasileiros, a todos os estrangeiros que foram viver no Paraguai e dizer à senhora que eu peço a Deus seriamente, Presidenta, que eu quero a oportunidade de retribuir todos os seus gestos que, em tão breve período, a senhora manifestou, e por meio da minha pessoa, todo o Paraguai, estou certo que, somando as boas intenções, os únicos grandes beneficiados serão os nossos povos. E gostaria de convidá-la também, senhora Presidente, a um brinde pelos nossos povos que nos estão olhando e monitorando diariamente. E eu tenho certeza que isso muito nos ajudou. E muito nos ajudou a sua maneira de ser, a sua maneira de buscar aqui, que antes de vir aqui, insistia que nós voltemos o mais rápido possível ao Mercosul, que estejamos juntos na Unasul, mas também digo, senhora Presidenta, a nossa região tem o que o mundo quer. O Paraguai, eu sempre disse que a única coisa que não tem o Paraguai são os recursos econômicos, mas tem tudo aquilo que o mundo deseja, as suas terras, a sua água, a sua fertilidade, o seu clima. somente 6 milhões e meio de habitantes que estão esperando há muito por um bom governo e pedindo a Deus ao Senhor que me permita realizar o compromisso de deixar tudo o que tenho e o que não tenho. E realmente, em 2018, que quando termina o meu período presidencial, eu gostaria, quero olhar para o céu e dizer adeus e dizer missão cumprida. Eu quero ver o meu país, ao meu povo e aos meus vizinhos e também dizer a eles, missão cumprida. Muitíssimo obrigado. Você acompanhou os pronunciamentos da Presidenta Dilma Rousseff e do Presidente do Paraguai, Horácio Cartes, durante o almoço oferecido em homenagem ao Presidente Paraguai e também a sua comitiva no Palácio do Itamaraty. Antes, ele se reuniu com a Presidenta Dilma Rousseff para discutir as relações comerciais entre os dois países. E durante o brinde, a Presidenta Dilma Rousseff afirmou que a integração é o caminho mais seguro para garantir o fortalecimento e o desenvolvimento dos países da América do Sul. Nós vivemos em uma América do Sul, consciente do lugar que hoje ela ocupa neste mundo globalizado. Nós sabemos, Presidente, que a prosperidade dos nossos países depende da nossa capacidade de articular uma integração entre eles, integração econômica, integração cultural e integração no sentido de uma cooperação intensa. Antes de tudo, nós acreditamos que as relações cooperativas são aquelas que fundam o multilateralismo. O Brasil tem clareza da importância da Unasul, do Mercosul e das relações bilaterais entre os países da América Latina. Nós sabemos que essas relações são relações que importam para a construção do crescimento e do desenvolvimento dos nossos países. A integração é, de fato, o caminho mais seguro, tanto para enfrentar os momentos de prosperidade quanto para enfrentar os momentos de crise. Ela permite que nós viabilizemos de forma mais produtiva e eficaz as nossas aspirações e os nossos projetos, por meio da combinação das nossas riquezas, por meio da combinação da capacidade diferenciada das nossas economias, mas também por meio da integração das nossas cadeias produtivas. Após a reunião de trabalho com o Presidente do Paraguai no Palácio do Planalto, a Presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa sobre a importância do retorno do Paraguai ao Mercosul. O Paraguai está em processo de volta ao Mercosul, está no processo deles de retorno, o Brasil tem todo o interesse nessa volta e também no fato de que a nossa relação bilateral, como vocês podem ver, nós mantemos intacta. não houve consequências nenhuma, tanto é assim que esta linha de transmissão de 322 milhões de financiamento de dólares, ela está sendo concluída, ela fica pronta agora em outubro, aí vocês sabem que sempre que fica pronta uma linha de transmissão, você tem um período de um mês que se chama de comissionamento. Nós pretendemos augurar em novembro, isso é um símbolo do seguinte, tudo o que ocorreu não afetou, nós não deixamos que afetasse as relações concretas que existem entre os nossos países, não prejudicamos em nenhum momento a população do Paraguai. Eu acredito que o presidente Cartes fará muita diferença nesse processo. O presidente Cartes tem a firme convicção de que é muito importante as relações entre nós e sempre me diz uma coisa, desde o primeiro encontro, ele diz que os papéis dos nossos chanceleres não conseguirão registrar tudo aquilo que faremos e eu encerro a conversa com vocês. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.